Oi galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, eu quero mostrar pra vocês um pouco do desenvolvimento Aqui no Planta Vezinha do Affair 2 da minha laranja de ferro Tá certo? Citrinador de ferro, né? Que é o lendário do Citrinador Eu já estou com ela no livro Elite, faltam só dois níveis pra eu chegar no máximo Eu quero fazer um gameplay mostrando mais ou menos o que eu já desenvolvi Eu aprendi a jogar um pouco melhor com ela Continua sendo muito fácil, mas eu consegui fazer 16 kills uma vez no Suburbination E é lá que eu vou jogar Eu já consegui algumas melhorias Eu estou usando melhoria de recarga Tem uma melhoria de recarga, uma melhoria de velocidade, que é pra ficar mais rápido, né? E outra melhoria de recarga Muitos falaram pra mim que existia melhoria de quantidade de bala Dá pra botar duas balas nela, o que é mentira Quer dizer, eu não sei se é mentira Mas só falta uma melhoria aqui E falaram pra mim que dá pra botar melhoria de dano e melhoria de munição Mentira, não dá Eu não sei qual é essa última, mas eu imagino que seja melhoria de dano Tomara que seja, porque aí talvez esse personagem seja um personagem realmente bom Mas sem essa melhoria de dano é difícil A velocidade de recarga dela melhorou bastante realmente Mas ainda assim é complicado É só 50 de dano, né? Tipo, ela mata poucos inimigos com dois tiros Mas pelo menos agora ela atira com muito mais frequência Como vocês podem ver aqui, né? Então, vamos pro Suburbination Vamos lá, galera Tem idiota gritando aqui Vai tomar no cu Tomar no cu todos esses que ficam berrando Vamos lá Dei 50 dano na cara Mais 50 Ó, acertei 3 em cheio No queridão aqui, matei Ó, esse aí é o zumbinho lendário Que vem lá na Batalha do Infinito Tenho que pegar esses também Mas é chato É chato ficar fazendo essa Batalha do Infinito Matei mais um Caramba, sai Sei que aqui tá a guerra da carne, mano Ih, rapaz, tem um Um robozinho ali agora É, não dá, né? Eu devia ter fugido, mas eu tentei Bater, né, de frente Não deu muito certo Deu os donos deles, pelo menos, aí Vamos lá Vamos correr aqui um pouco Caramba, tem muito inimigo aqui de uma vez Não dá, não Matei alguém Matei dois Matei três Não Alguém me ajudou Ah, eu tava com O dano de fogo Do zumbinho, né? Ó, já levei seis É, eu tô melhorando Jogando com esse boneco aqui, rapaz Eles tomaram duas bases aqui Peraí, tem um safado aqui Caramba, maneiro O bagulho destrói o Viu, a minha bolota Destrói o negócio do engenheiro Legal Tá, eu tenho que fugir Não dá pra lutar contra esse Megazod de fogo Né? Na moral Mais um, hein Cheguei nível seis Beleza Nossa, que com oitenta de vida Calma Que beleza, hein Rolou um X3 aqui Tão pegando a C Eu vou lá pra A, então Levanta Vamos pegar, galera Caramba Tem muita gente ali Matei um Nossa, tomei É, enfrenta o robô Z de carro Matei dez Caraca Tô embrasado aqui Realmente Obviamente Melhorar a cadência de tiro Faz a diferença muito grande Olha o suburbinejo Eu gostei Caraca, essa tatuagem, mané Maneiríssima Os caras pegaram a Ai, tem o robô Z lá Caramba, tem outra ali É, não deu Consegui derrubar um robô Z, mas não dois, né Vamos lá Mas a gente tá ganhando com facilidade Matei mais um Ah, na cara Na cara, hein Dei na cara Desse zumbinho aí Safada Morreu Pô, deu nem assistência Sacanagem Mais um Mais um Ah, tomei Vamos lá O cara tem zumbinho pra tudo que é lado E acabou Ganhamos Matei uma galera, tá vendo Já, já é bem melhor com esse citrinador É, com a cadência melhor Continua só dando cinquenta de dano Mas é muito mais forte Ó, fiquei ali Foi o que mais matei Quatorze kills E é Gostei Vamos lá, galera Pô, tá vendo por causa de merda de lag Eu já entro com o vagabundo tomando os negócios Levei a galera aqui Mais um Deixa eu chutar A cara Fiquei com treze de vida Matou Ó, tem uma laranja festiva aqui Eu queria testar lá também Cadê ele? Ah, tomei Só que essa meiúca é complicada, né? Caramba, estou tomando é tudo Tomar um sububination Vou tentar pegar ali, ó Vambora Tomei Matar Que isso, cara? Ah, tinha um cientista junto, pô Olha, pô Esse zumbinho aí Nem dez anos que ele conseguiu me matar Com esse giro zumbinho Matinha, né? O zoológum Tem, vai ter um robô z ali Caramba Eu não tava atirando, cara Ah, buga muito Vambora Vambora Matei o malandro ali Mata Morreu ali Cá tem outro robô Vou tomar Ah Eu não aguentei muito ali, mané Não, me insusta não, animal Cara, no meio da guerra O cara me assustou Ele morreu Cara, tem mais Caraca, dois robô z, cacete Vamos lá, vamos lá, vamos lá Morreu? Qual é, girassol? Parou de atacar por quê? Caraca O cara parou Pô, era pra ficar me recuperando aqui A gente fazia um, né? Um bagulho aqui Pai, dava, mano, né? Será soltada de brincadeira Cara, eu vou pegar aquela, sei lá Junto com a carnêvora aí Eu vou subir aqui Tentar pegar A agora A gente tá sendo devastado Pelo zumbi nessa Dois zumbinhos pro cacete Tem que ser muito macho Pra achar que vai vir assim Ex-x4 aqui, hein? Mas essa aqui As plantas em geral foram mortes Tomou uma surda Esses zumbis Vai ter mais um Caramba Oi Eu tô acertando na cara De tudo Quanto é zumbi, mané Minha mira Tá boa com ele Só que, pô Eu preciso de Mais dano Mais força E tal Porque tá muito Tomou uma kiraninha Pô, zumbi Tô tomando tudo de novo, cara Eu tô me esforçando, maluco Vamos lá Acabou Bom, galera Tá aí Nossa, aqui não deu nem pra brincar As plantas foram devastadas Certo? Mas eu consegui matar Resolvamente bem Essa tá sendo a minha progressão Com a laranja De ferro Lendária Né? E a próxima vez que vocês verem ela Vai tá no nível máximo já E vamos ver se tem realmente Esse pôno de dano aí Que tão falando que tem Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos abaixo todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu